Oi pessoal, shalom, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo para vocês, mas eu tenho muitos vídeos gravados, eu simplesmente não estou podendo editá-los por motivos técnicos. Então, hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho, porque eu estou um pouco machucada, eu queimei meu braço. Não está agradável fazer todas as tarefas, mas enfim. O meu vídeo de hoje é sobre Yom HaTzimaut, o aniversário e a independência de Israel. Esse ano de 2016 nós comemoraremos os 68 anos da independência de Israel. E eu quero contar um pouco sobre o que é feito nesse dia, quais são os costumes. Então, vamos lá. A primeira coisa que começa o clima de Yom HaTzimaut da independência é que as casas começam a receber bandeiras de enfeite nos portões, na garagem, fora, dentro. Você passa assim nas ruas e você começa a ver várias casas já com a sua bandeira. E também os carros recebem ou uma capinha para o espelho do carro, aquele espelhinho do lado, uma capinha como se fosse a bandeira de Israel com o símbolo, a estrela de Davi em azul e a capinha branca. Eles também colocam bandeiras nos carros. Então, você já vê que no farol começam a vender as bandeirinhas também para você colocar no seu carro. Então, tudo já vai criando aquele clima de independência. Todo mundo já vai vestindo aquela alegria, sabe? Isso vai aumentando. Aí as crianças vão para a escola, voltam cantando as músicas de Yom HaTzimaut. É muito bacana. Essa é a primeira coisa que acontece, assim, a Minagre, tipo, os costumes daqui para o dia da independência. A segunda coisa é que, eu já falei, né? As crianças na escola aprendem a cantar, tudo já chega em casa, todas fazendo atividades de Yom HaTzimaut. Eles vão treinando para fazer o show deles no dia do Yom HaTzimaut. No dia da independência, sempre tem essas bobagens de criança, sabe? Que criança adora. Tem vários brinquedos, assim, para comprar para o Yom HaTzimaut. Aquelas luzinhas, spray, um monte de coisa, enfim. No dia da independência tem o Esquadrão da Fumaça. Eu acho que é esse o nome, né? Não lembro mais. E tem shows, tem atrações, tem museus abertos, museus de guerra, de tanques de guerra, de aviões. Tem bastante coisa para fazer. O problema é só um. É o trânsito. Porque como é um feriado que não é religioso, é um feriado fora da religião, então os religiosos também podem sair de casa nesse dia, também podem dirigir. Então, todo o país vai sair para fazer churrasco nos parques. Ou pegar alguma atração, curtir alguma atração que tem. Por que churrasco nos parques? Porque esse é mais um costume para o dia da independência aqui em Israel. As pessoas fazem o churrasco. É o dia do churrasco. Como tem Shavuot, que é a festa dos derivados do leite, dos laticínios. Então, Yom HaTzimaut virou o dia do churrasco. As pessoas vão para os parques e fazem lá o seu piquenique, o seu churrasco. Fica o dia todo lá com família, amigos, enfim, criança. Uma festa gigante. O problema é só conseguir chegar no parque e pegar o seu lugar. Você tem que madrugar para chegar a tempo, porque tem trânsito. Porque o país inteiro está pensando a mesma coisa que você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha, de se inscreverem no canal. E eu vou deixar links para vocês no meu post, ou aqui, ou aqui, eu não sei nunca onde aparece, para vocês ouvirem algumas músicas sobre Yom HaTzimaut. Tchau, tchau!